Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Dr. Sandro Gonçalves. Hoje eu trago uma excelente notícia para você, a aprovação do Projeto 2564. Você vai entender um pouquinho mais as nuances desse projeto, você vai entender um pouquinho mais da importância e ainda vai entender um caminho que ainda tem que ser percorrido para isso realmente virar além. Mas é um projeto excelente e eu quero trazer as mínimas e as máximas informações para você sobre esse projeto aqui. Antes eu vou te fazer um pedido especial, se inscreve no canal, talvez você não me conhece, meu nome é Dr. Sandro Gonçalves, eu sou advogado, eu crio projetos de lei para aposentados, pensionistas, idosos, pessoas com deficiência e servidores públicos. Então eu crio esses projetos de lei, mando para o Congresso, para a Câmara, para o Senado e esses projetos começam a tramitar lá. Faço tudo isso de graça, não cobro para fazer isso, faço porque eu acredito num Brasil melhor. E também eu fomento os projetos que eu entendo que são bons, como esse que eu trago para você agora. Então eu te peço que compartilhe, curta e se inscreva no canal, para sempre estar sabendo dos projetos que surgem lá no Congresso Nacional, tá bom? Então vem comigo. Pessoal, vamos lá. Vamos começar introduzindo esse vídeo para você explicando o seguinte. Quem esteve na frente de batalha, nessa guerra contra esse vírus que a gente passou aí, a gente conheceu, eu conheci de perto, fui para a UTI. E quem foi, juntamente com os médicos, os responsáveis por salvarem a minha vida, por salvarem a vida de milhões de brasileiros? Os profissionais da enfermática. Então, o mínimo que o governo poderia fazer, o mínimo que a Câmara, que o Senado, o mínimo que o poder público deveria fazer, é dar o devido reconhecimento a esses profissionais. É uma luta antiga, não é de agora. O piso nacional para os profissionais da enfermagem. E esse projeto foi apresentado pelo senador Fabiano Cantarato, lá do Espírito Santo. Vocês já conhecem o Fabiano Cantarato, nós já conhecemos ele pessoalmente, já encaminhou vídeos aqui para o nosso canal. A gente já tratou de projetos nossos com ele. E esse projeto, realmente, excepcional. Ele estabelece um piso mínimo para os profissionais da saúde da enfermagem. Meus amigos, o projeto começou com um piso de sete mil e poucos reais e tinha uma outra emenda que propunha o valor de três mil e quinhentos reais. Quem ficou designada como relatora desse projeto foi a senadora Zenaide, que fez um trabalho incrível e conseguiu achar uma adequação dentro de um meio termo. Hoje, o piso nacional dos profissionais de enfermagem aprovados lá no Senado é de quatro mil e setecentos e cinquenta reais. Eles conseguiram. É uma vitória. Então, quatro mil e setecentos e cinquenta é o mínimo para carga jornada de trinta horas semanais. Mas é muito bom. Eu louvo esse projeto. Eu agradeço aos profissionais que salvaram a minha vida enquanto eu fiquei muitos dias lá naquele hospital no UTI. Então, eu digo para vocês, é o mínimo que você pode fazer. Mas não acabou ainda. Tem um trâmite ainda a acontecer. E tem o meu apoio incondicional na luta por esse projeto. Vou articular ao máximo para que ele seja aprovado dentro da Câmara dos Deputados. Agora, ele acaba de ir para a Câmara dos Deputados. Ele tem dois caminhos. Ele tem dois caminhos que a gente pode acompanhar. Ou ele vai direto ao plenário pela designação do Lira, que é o que eu acredito que vai acontecer. Teve uma repercussão. Eu tenho que dar parabéns aos profissionais de enfermagem pela total, total sintonia por essa luta. Tinha 39 mil pessoas acompanhando os profissionais da enfermagem, demais profissionais da educação. Tinham os aposentados, o pessoal da educação, os familiares dos profissionais da enfermagem. 39 mil pessoas acompanhando a votação no Senado. E foi lindo de ver isso. Foi maravilhoso de ver essa sintonia, essa sinergia do povo unido lutando por uma causa. A gente já conhece isso aqui no canal. A gente já faz isso aqui no canal. Mas dá para fortalecer sempre. Então, das duas possibilidades, o que eu acho que vai acontecer pela força, pela movimentação que aconteceu, é ir para plenário, ser votado e ir para a mão do Presidente da República. Que eu duvido muito que tenha coragem de vetar esse projeto. Ou há a possibilidade que o Presidente da Câmara designe as comissões e ele vai ter que percorrer o mesmo percurso que a maioria dos nossos projetos percorrem. Passa por todas as comissões, pela CETASP, pela CFT e pela CCJ. Vamos aguardar, vamos ver qual o resultado da decisão do Arthur Lira. Esperamos que vá a plenário. E se for a plenário, você vai acompanhar comigo aqui. Se você é aposentado e pensionista e está me assistindo, compartilha para algum enfermeiro que você conhece. Se você é enfermeiro ou profissional da saúde, compartilha para todos os seus colegas. E aposentados, vamos nos juntar aos profissionais da enfermagem. Profissionais da enfermagem, se juntem aos aposentados para a gente conseguir mais vitórias. Parabéns pela aprovação no Senado. Beijo no coração e até o próximo vídeo.